E você vai comer tudo isso? Comida à vontade e gerente chorando. Paz tá pesado já. Eu posso sentar aqui? Posso. Quanto que é o buffet aqui no valor? 35? Vai sair com... 35. Por quê? Só se sobrar. Vamos começar, vamos ver quanto tempo. Vamos começar o cronômetro, bora lá. Eu não peguei mais o macarrão porque acabou. Acabou? Vou comer primeiro os vegetais aqui. O Delírio vai deixar sentar de novo aqui não? Você, banido, né? Já foi oito minutos. Mais ou menos metade. Meu Deus! Oi, galera. É muito melhorado. 15 minutinhos. Tem sobremesa aqui? Tem. Sobremesa. Ele quer sobremesa. Não. Muito bom, cara. Comida, sobremesa, é isso aí. Bebida à vontade também, beleza? E valeu. Valeu. Obrigado, dona Solange.